A rodovia estadual AL 220, trecho próximo ao presídio do Agreste, no município de Geraldo Ponciano, teve o tráfico de veículos interrompido. Moradores do assentamento Grota, em Geraldo Ponciano, reivindicam do prefeito a distribuição de água potável. Há mais de 60 dias que a comunidade não é abastecida. Crianças, mulheres, idosos enfrentam dificuldades devido à falta do líquido precioso. Por isso, eles resolveram bloquear a AL 220 para que as autoridades alagoanas tomem conhecimento do que vem acontecendo junto àquela comunidade. Manda o caminhão, tá com 30 anos que manda o caminhão logo pra gente, rapaz. Não é tanto pela gente que a gente somos uma pessoa já de gato. Agora aqui o negócio é as crianças. A gente vê uma criança morrendo de 60 e a gente não pode fazer nada. Tá faltando água de 15 dias que não tínhamos pegado. Tinha ali uma barragem lá pra dentro, a gente já carregava aqui aquele piquinho, aí tá só a lama. Através de a pessoa já não ter a boia direito, mas também tem amendo a água pra gente também nas crianças. É de comida, é comida, é água. Só Deus e nosso Senhor já disse que está segurando nós aqui. Nós estamos aqui não é pra roubar nada de ninguém. Nós estamos aqui pra ganhar um pedacinho de terra, pra não ver nossos filhos andarem roubando nas ruas. Nós estamos aqui para trabalhar.